O vídeo de hoje tem um propósito ligeiramente diferente. Esta opinião deste livro insere-se num novo projeto que se chama Chapters and Scenes. É um projeto criado pela Mariana do blog It's OK. Existem vários bloggers que estão a participar neste projeto. O objetivo é trazer mais livros e cinema ou séries para os blogs. E assim, mensalmente, as bloggers que estão a participar neste projeto façam uma opinião no seu blog sobre um livro ou um filme à sua escolha. Normalmente, existe um tema e o primeiro tema foi Girlbosses. Eu vou deixar na caixa de descrições um link para a publicação do blog em que vai ter mais informações não só sobre o Chapters and Scenes, como também um link para o blog da Mariana e para o blog de todas as participantes. Qual foi o livro que eu escolhi? Eu escolhi uma biografia de uma das minhas autoras preferidas e que ainda não estava à meio da leitura do livro. Ainda se confirmou mais que era uma personagem ou uma pessoa que existiu que me fascinava e ainda fiquei ainda mais fascinada pela sua vida e obra. A autora é Shirley Jackson. O livro é Shirley Jackson, A Rather Haunted Life de Ruth Franklin. É uma biografia sobre a autora. E porquê que eu escolhi isto como... para a temática de Girlbosses? Bem, esta é uma temática que dava por escolher imensos livros, desde livros de autoajuda a uma personagem que eu achasse que fosse assim uma personagem, por exemplo, a Jane Eyre podia ter sido um livro que eu tinha escolhido ou uma personagem que eu tinha escolhido para esta temática, mas eu decidi, acabei por escolher um livro que já me estava a chamar já há algum tempo, eu ouvi-lo assim, desde o ano passado. Este livro saiu em 2016, o ano passado, e desde que... foi mais ou menos na altura em que eu comecei a ler a autora e desde essa altura que eu estou um bocado fascinada pelo livro. Mas achei que deveria ler mais obras da autora antes de ir ler uma biografia. Faz sentido, não faz, pois, mas não foi bem isso que aconteceu. Eu comecei a ler o livro e é muito interessante a maneira como a Ruth Franklin organizou o livro. O livro parece-nos de uma ordem cronológica, desde o início da vida da Shirley Jackson até ao final da sua vida e cada capítulo está dividido por uma série de anos e normalmente associado a um conto ou a uma obra, a uma romance que a autora escreveu. Shirley Jackson é conhecida por abordar temas diversos na sua obra, mas muitas vezes quase todas estão relacionadas com a mulher, com o papel da mulher na sociedade ou aquilo que deveria ser o papel da mulher na sociedade e também como é que a mulher se adequa ou não àquele papel que a sociedade acha que ela deveria ter. E é muito interessante ver na biografia que muitas das coisas que ela experienciou de alguma maneira passaram para o papel ou de alguma maneira influenciaram a sua escrita. Coisas que ela não tinha, talvez, coragem de dizer às pessoas que a rodeavam. Ela passava isso para as personagens que criava. Por exemplo, existe um conto que eu li no livro The Lottery and Other Stories que é um conto que fala da experiência de um casal que vai a Nova Iorque e a mulher, ao fim de alguns dias de estar em Nova Iorque, começa a sentir medo de estar na rua, começa a sentir-se mal, começa a ter algo que pode ser descrito como agorofobia. Penso que seja assim que se diz. E nós, ao longo do livro, também descobrimos que foi algo com que Shirley Jackson houve uma altura na vida dela que ela praticamente não saía de casa, não saía daquilo que era familiar. E é muito interessante ver os medos dela passados para histórias que, a partir de nós, se não conhecemos muito sobre a autora, achamos que já é genial a maneira como ela escreve. Mas ainda mais genial se conseguiremos perceber que há uma relação com aquilo que ela viveu e com aquilo que ela escreveu. O título do livro é muito interessante. Tem a ver com o Valgan que a descreveu dessa maneira. Penso que foi um dos editores dela. A Rather Haunted Life. E é engraçado porque isso realmente transmite-se muito na biografia. Ela teve uma vida com vários fantasmas e a possibilidade dela lidar com os seus fantasmas ou não. Porque muitas vezes ela não sabia lidar com eles. Foi um motor para a sua criatividade e para aquilo que ela conseguiu fazer. Obviamente que foi uma autora que foi mal compreendida. Na parte das vezes. Não só por o público em geral. Muitas vezes também pelas pessoas que a rodeavam. Incluindo a sua mãe e o seu marido. Que eram duas pessoas muito importantes na vida dela. Mas que ao mesmo tempo tinham comportamentos e atitudes muito nefastas para a própria autora. E eu acho que escolhi muito bem esta biografia para este tema de girl bosses. Porque houve coisas que eu consegui identificar com a autora. Shirley Jackson. Nasceu em 1916 e morreu em 1965. Portanto, ela é americana. E esteve numa altura... Viveu durante uma época nos Estados Unidos de muitas transformações. Ou seja, ela viveu pós-primeira guerra. Viveu durante a segunda guerra mundial. E viveu numa época em que nos Estados Unidos começava a guerra fria. e havia uma série de transformações na sociedade. Por exemplo, no pós-guerra o papel das mulheres foi quase que reinventado. Nos anos 50 foi... As mulheres deveriam ser donas de casa. E é muito interessante como ela ao mesmo tempo se sente confortável nessa posição como não se sente confortável. E também é interessante descobrir que no livro apesar de dela ser casada era ela quem pagava a maior parte das contas com a sua escrita. E havia uma certa recriminação da parte do marido quando ela, por exemplo, passava o dia a escrever cartas para outras pessoas em vez de estar a escrever. Eu não me quero alongar muito sobre a biografia porque eu acho que é algo que ou a pessoa está interessada na autora ou então também é difícil estar a entrar em certos promenores. Há muitos acontecimentos ao longo dos capítulos do livro que estão diretamente relacionados com os livros e que falam de acontecimentos dos livros. A mim não me afetou porque eu não me importo de spoilers. No entanto, se não estão familiarizados com a obra da autora podem não gostar. Há muita gente que não gosta de saber de antemão o que é que vai ler e por isso mesmo eu acho que é importante fazer esta ressalva que os livros têm esta biografia tem alguns spoilers em relação à obra da autora e eu achei interessante porque para mim vai ser agora muito mais interessante voltar a pegar na obra da autora e depois mais tarde reler a biografia. No blog eu vou deixar também toda a biografia da autora. Ela tem vários tipos de livros diferentes. Eu não sei de cortes os nomes mas por exemplo ela tem dois livros que são crónicas barra contos muitas coisas que aconteciam na sua casa são contos sobre os filhos dela sobre as crianças um deles é um deles é o Live Among the Savages e o segundo é Raising Demons eu penso que são das obras mais cómicas da autora e talvez das que elas que tinham sido mais aceitos pelo público em geral porque era algo que a maioria das pessoas conseguia compreender. No entanto há outras obras da autora dos quais elas são mais conhecidas e também as que foram mais marcantes não só na época como hoje em dia continuam a ser relevantes e importantes. Uma delas é o conto The Lottery que é um conto bastante aterrorizante mas que eu recomendo qualquer pessoa ler mas é daqueles contos que não se pode falar muito sobre o que é que é é uma lutaria e pouco mais vocês devem saber antes de entrar no conto foi um dos contos mais controversos e talvez o conto por qual ela continua a ser mais conhecida e depois existem dois livros que existem em português We Have Always Lived in the Castle e The Haunting of Hill House foram também das suas últimas obras e são das duas mais conhecidas irrelevantes da autora Mais detalhes eu vou deixar na publicação do blog o link vai estar na caixa de inscrições foi um livro que eu gostei bastante de ler é uma autora que me continua a fascinar já leram alguma coisa da Shirley Jackson ficaram curiosos com a biografia sobre a vida dela tem mais que tem recomendações de outros livros com a temática de Girl Bosses digam-me nos comentários não se esqueçam de visitar o blog para conhecerem as outras as outras bloggers que também estão a participar no Chapters and Scenes e até ao próximo vídeo Música Música Música